Olha só, gente, a história do leite condensado ontem rendeu, rendeu bastante, rendeu inúmeros memes, o Bolsonaro, o leite condensado do Bolsonaro, bem, isso rendeu muito ontem, na verdade, a história foi escalando e foi piorando minuto a minuto. Eu fiz o vídeo aqui mostrando a reportagem do Portal Metrópolis sobre os gastos do executivo, e é claro, na reportagem estava claro, isso não é uma coisa assim que estava escondido, eram os gastos das pastas do executivo, dos ministérios, então aqueles gastos governamentais com alimentação não eram, obviamente, para o Bolsonaro comer, o Bolsonaro não gastou 15 milhões de leite condensado para ele passar no pão no café da manhã, eram gastos para todos os ministérios e isso também está na reportagem, estava relacionado a gastos das Forças Armadas, para o Exército e também para as universidades, para o MEC. Então isso estava claro, na verdade, quem lê essa reportagem saberia disso. A gente estava tirando sarro aqui do gasto astronômico com coisas supérfluas, né? Chiclete, 2 milhões de reais, mais de 2 milhões de reais com chicletes, 15 milhões de reais com leite condensado. São gastos que não, em tese, pelo menos, você não imaginaria que o governo faria para alimentar estudantes universitários ou chicletes, né? Ou militares. Mas aí o que aconteceu? Não apenas esses gastos supérfluos começaram a ser questionados, como também começaram a questionar outros tipos de gastos que também estavam discriminados ali na planilha, que poderiam ser considerados como gastos realmente essenciais de alimentação e que tinham valores que estavam exagerados, que tinham a ver com valores que estavam muito acima do que se imaginaria para gastos governamentais com certos tipos de alimentos. Então, por exemplo, o gasto com sal, que era um gasto de muitos milhões de reais e que seria uma quantidade de sal para a alimentação humana muito acima do esperado, né? Outra coisa foi o gasto de fermento muito superior ao gasto com farinha. E outros tipos de gastos que estão sendo questionados agora, inclusive um grupo do PSOL entrou agora com um pedido de esclarecimento sobre isso. E daí o que acontece, né? Como consequência disso, como consequência dessa indagação, que é totalmente legítima, né? Os cidadãos têm o direito de fiscalizar e exigir explicações de seus governantes. Isso é natural. Se você vai lá e faz uma pergunta, olha só, eu vi esse gasto aqui. De onde veio isso? Para onde foi isso? E daí o governo vai lá e explica. Esse gasto aqui foi para as Forças Armadas. Esse leite condensado aqui foi para fazer brigadeiro para os soldados que estão lá na Amazônia. Sei lá, ele explica a situação. Ele vai lá e explica. Esses chicletes aqui são para tal grupo. Eles vão lá e explicam. É o que se espera, na verdade. A transparência da democracia tem a ver com isso. Você, cidadão ou você, parlamentar, pode fiscalizar as ações do governo. O que aconteceu? Houve essa pressão para explicações e o governo não se explicou inicialmente. Na verdade, não disse nada. Teve algumas pessoas ali dentro, ou ex-ministros, tentando justificar e um monte de bolsonaristas passando o pano para esses gastos astronômicos e supérfluos, em alguns casos. Então, o que acontece é que o portal da transparência, que é um site do governo federal, um site no qual você pode acompanhar aqui os gastos do governo, no qual você pode acompanhar o que está sendo feito, o portal da transparência saiu do ar. Simplesmente não está disponível. Nessa hora que eu estou consultando, que agora são 11 da manhã aqui na Espanha, que agora no Brasil deve ser o quê? 6, 7 horas da manhã. É bem cedo ainda. Mas o portal da transparência saiu do ar ontem à noite e até agora não voltou. Então, em vez de esclarecer, em vez de explicar esses gastos, o que o governo faz é menos transparência. Que foi exatamente o que aconteceu com o cartão corporativo. Quando começaram a ver que tinha gastos astronômicos no cartão corporativo do Bolsonaro, em vez de explicar esses gastos, em vez de justificar esses gastos, em vez de atender ao clamor da população e falar que, olha, eu gastei por isso e por isso e por isso, são esses os gastos. Não. O que ele faz é pôr sigilo sobre o cartão corporativo. É não explicar os gastos. Em vez de mais transparência, em vez que é o único modo que existe para combater a corrupção, em vez de mais transparência, o que o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro, está fazendo agora é menos transparência. É ocultar os dados. Sigilo para o cartão corporativo e agora o portal da transparência, que está fora do ar. Isso só pode sinalizar, na verdade, que tem coisa aí. Porque muita gente começou a investigar, ainda ontem, pessoas foram investigar quem eram os fornecedores dessas compras milionárias. Em algumas circunstâncias, os fornecedores são pequenas lojas que jamais teriam capacidade de fornecer milhões de latas de leite condensado para o governo. Então, alguma coisa não está certa. Alguma coisa está embolada. E aqui, basta a gente pensar, falando um pouco mais sobre transparência, que é importante te martelar nesse ponto, muita gente diz assim, ah, o governo, os bolsonaristas, os governos militares, a ditadura militar era melhor porque não tinha corrupção naquela época. O que não tinha era transparência. O que não tinha era a possibilidade de um cidadão fiscalizar os atos dos militares. Eu entrevistei aqui, alguns anos atrás, um historiador da ditadura e ele falava isso. Havia projetos, havia compras perfaturadas, havia construções perfaturadas. E a diferença é que não havia como fiscalizar isso. Não havia como você nem fiscalizar e nem exigir reparação ou exigir satisfação da ditadura. Óbvio, né? São ditadores. Então, a diferença entre as democracias sólidas e as ditaduras... Na ditadura, você, cidadão, não tem voz. Você não pode exigir nada do ditador porque se você for protestar, se você fizer uma greve, se você for exigir alguma coisa, tem grandes chances de você levar porrada ou ser preso ou sumir na ditadura. Em comparação, numa democracia sólida, a diferença é que você pode fazer isso. Você pode exigir. Por exemplo, eu me lembro muito... Não sei se no Brasil tem isso, mas eu me lembro muito no Reino Unido, quando eu morei lá, que você podia solicitar para o governo britânico, você cidadão comum, tem um portal lá, um site que você pode ir lá e exigir explicações. Olha, eu quero saber o que isso aconteceu. Por que demorou tanto tempo assim? E eles vão, dependendo de qual for a requisição, eles te dão uma resposta em até duas, três semanas. Não sei, tem um prazo da crescidão. Mas você pode solicitar explicações do governo. E esse é o único modo para a gente poder combater, de fato, a corrupção, que é um problema grave em todos os governos, em todos os regimes, em regimes democráticos, em regimes ditatoriais. As ditaduras são muito mais corruptas, via de regra, do que governos democráticos, justamente porque você não tem como controlar e nem como saber o que está acontecendo. Mas a corrupção existe. Existe na Suécia, existe na Noruega, existe na Finlândia, existe na Suíça, e existe em democracias problemáticas, existe em muitos países diferentes. A corrupção existe. E o único modo mais eficaz para combater isso é a transparência. É que a gente possa saber o que aconteceu, exigir respostas, e que os governantes, cumprindo o seu papel como representantes do povo, como representantes eleitos da população, dêem respostas. Nesse caso em particular, do leite condensado, o Bolsonaro terá de dar respostas. Pode ser que seja fumaça isso, pode ser que simplesmente você vai investigar e veja que não tem nada de grave nisso aqui. Outros governos fizeram, como sempre alegam, o PT também fez isso, sempre alegam que o outro também fez, como se fosse uma justificativa, e não é. Mas pode ser que sejam gastos legítimos, só que quando as pessoas passaram a olhar quem eram os fornecedores e o portal da transparência sair do ar, isso realmente levanta aqui alguns alertas e nos sinaliza que tem uma coisa complicada por trás disso. E como eu falei ontem aqui, vindo do Bolsonaro, vindo de uma figura que tem histórico ali de gastos absurdos de combustível quando ele era parlamentar, poderia ir para a lua com o carro dele se ele quisesse o combustível que ele tinha abastecido, sabe, gastos estranhíssimos. A história da rachadinha do Flávio Bolsonaro, que ainda não foi explicada, e eles estão fazendo de tudo para atrapalhar a investigação. O mesmo sujeito que dizia que bandido bom, bandido morto, agora quando se trata do filho dele fazendo alguma irregularidade, ele tenta atrasar tudo para não, sabe, trocar o diretor da Polícia Federal para poder atrasar tudo. Então, assim, a gente sabe que o Bolsonaro não é nenhum pai da moralidade, não é nenhum sujeito que... Bem, a gente sabe disso. E outra coisa que mostraram ontem, que eu acho importante mencionar também, falando desses gastos de 15 milhões com leite condensado, foi que falaram que para todas as bolsas da CNPq, bolsas de iniciação científica, bolsas de pesquisadores da universidade, para todas as bolsas, a verba anual é de 20 milhões de reais. Então, assim, 15 milhões com gastos supérfluos de leite condensado e 20 milhões para pesquisadores. Aí você analisa quais são os prioridades desse governo também, para onde eles estão mirando, o que eles querem destruir e aquilo que eles querem não construir também, porque leite condensado não constrói nada. Mas é importante fazer essa comparação, pôr em perspectiva, esses gastos do governo cortando verbas de universidades e jogando dinheiro no lixo, numa pandemia, que é outro fator para ser levado em consideração. A gente está num ano de pandemia, quando muita gente está fazendo teletrabalho, ou seja, as pessoas não estão no escritório, as pessoas não estão comendo em seus ambientes de trabalho e mesmo assim, mesmo se a gente pensar que muitíssimos servidores públicos, eles não almoçam no trabalho. Eles têm ou um vale-refeição, o tique-refeição, tem um vale-refeição, eles não comem no ambiente de trabalho, não comem no refeitório do trabalho, eles provavelmente comem em restaurante fora. Muitos não estão indo para o trabalho por causa do teletrabalho, estão trabalhando em casa. Então esses gastos até poderiam se justificar com base, bem, são 700 mil servidores públicos, então são 700 mil pessoas comendo todos os dias, mas, na verdade, a história é bem diferente. Então, o que a gente tem que exigir agora é a transparência, que o portal da transparência retorne, que as pessoas possam investigar e que, se houver alguma regularidade, que, mais uma vez, a gente espere, a gente gostaria que o governo pagasse por isso, que quem é responsável por isso seja investigado e punido se for irregular isso. Só que chegou num ponto agora no governo Bolsonaro que a gente já pode imaginar que tudo isso vá para debaixo do tapete, né? O cara faz uma coisa pior do que a outra, né? São quase 220 mil mortos por Covid no Brasil, com um governo que atrapalha esforço de vacinação, que faz de tudo para ferrar com a vida dos brasileiros. Então, não dá para imaginar que um cara que tem, certamente, muitas mortes nas costas, por sua incompetência e por seu esforço contrário ao combate ao coronavírus, não dá para imaginar que esse cara vai ser punido por causa de compra de leite condensado. É assim, é... É desesperador o negócio, é desesperador. As coisas vão se somando, né? Vão se acumulando e parece que simplesmente nada acontece. Nada acontece. Me digam o que vocês pensam aí sobre essa história do leite condensado de ontem? Sobre a queda do site do Portal da Transparência? Se isso tem a ver, né? Se pode ser o governo que derrubou esse site ou porque saturou, né? Muita gente acessando e o site caiu. Sei lá. É estranho, na verdade. Uma coisa estranha é. Mas me digam o que vocês pensam aí no comentário. Deixem o joinha, se inscrevam aqui no canal. Se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Se torne um aluno do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Eu estou dando um curso agora de escrita e narrativas. Hoje, daqui a pouco, terá mais uma aula, a segunda aula do curso. Você pode fazer. Você pode ir lá assistir a primeira aula que está gravada. Entrará ao vivo a segunda e depois ficará gravada também para quem quiser assistir. Está muito legal. Hoje a gente vai falar sobre gêneros literários. Para quem quer aprender a escrever ficção, não ficção, está bem legal mesmo. E confira os meus livros, né? Tanto sobre o Bolsonaro e o Rei de Judeus, que foi o lançamento de dezembro, Romance Histórico sobre Jesus. Um abração para vocês. se cuidem por aí e até mais. Tchau.